Uma ida na sala da Universidade de Linian Grahum também desconfia toda a Rússia estudante Balon no Ema Sira Rusiliu. E a Real Esquadra Veracruz o discurso e informação. Se vizu com as carinas Rui Lidio de Arroz o lamenta teve esse incidente, não é o reitor da Universidade de Linian, que responsabiliza os habitantes e uma que estão estragados. Não é o reitor da Universidade de Linian Grahum. Não é o reitor da Universidade de Linian Grahum. Não é o reitor da Universidade de Linian Grahum. Não é o reitor da Universidade de Linian Grahum. Não é o reitor da Universidade de Linian Grahum. Não é o reitor da Universidade de Linian Grahum.